A mulher suspeita de cometer o furto recebeu o apelido de Mulher Maravilha do Crime uma alusão à camisa da heroína que ela estava vestindo no momento em que ela cometeu esse crime foi aqui no residencial Itaipu e fica aqui bem numa avenida bastante movimentada a mulher chega numa moto de capacete, ignora todo o sistema de segurança e tem tempo para poder escolher os produtos mais caros da farmácia essa mulher suspeita de cometer o furto ficou aqui na farmácia por cerca de 20 minutos e foi direto nesta prateleira onde tem os produtos de beleza mais caros ela se agachou, colocou bastante produto em uma mochila e foi aqui para fora, bem cara de pau no vizinho ao lado, pedindo uma sacola ela pegou esses produtos que estavam na mochila, colocou nessa sacola e deixou no cantinho aqui novamente ela retorna e com mais liberdade começa a vasculhar outros produtos dentro da farmácia só que um detalhe chamou a atenção um cliente acabou vendo que ela estava furtando produtos na farmácia e acionou o gerente aqui do estabelecimento comercial aí vem uma desculpa daquelas que ninguém acreditava isso, ele perguntou se poderia ajudar ela em alguma coisa e ela disse que poderia sim, mas que ela queria ser atendida por uma mulher e não por homem aí ele disse, não, tudo bem, eu vou chamar a mulher, mas ficou do lado dela e aí ela ficou com raiva, porque no dizer dela, ela queria que uma outra mulher atendesse ela aí ela jogou os produtos que ela estava nas mãos no chão e saiu da loja aí ele suspeitou então que ela estava furtando foi até as câmaras de segurança e conseguiu verificar que realmente houve furto e para surpresa de vocês, ela já é uma velha conhecida de outros comerciantes sim, após a reportagem, vários comerciantes da região a média de uns seis comerciantes que a gente teve contato diz que ela também furtou nos estabelecimentos deles, vários comerciantes inclusive esta mulher já foi até expulsa de alguns comércios justamente porque eles sabem que ela tem essa prática de furtar justamente, muitos já conhecem, quando ela entra no estabelecimento eles já ficam de olho nela ou já pedem até para ela sair, para ela nem entrar no local você acredita que ela sabia direitinho o que queria? porque ela teve tempo, ficou 20 minutos aqui dentro da farmácia? sim, porque a gente já atendeu ela outras vezes aqui mas atendendo normal, como cliente, ela comprou outras vezes aqui já e agora vocês pedem mais segurança, mais policiamento aqui no setor porque infelizmente esse tipo de crime é difícil de ser coibido é, a gente precisa, na verdade a gente entrou em contato com a polícia ontem a gente acionou eles e eles fizeram a ronda no local e não conseguiu encontrar mas é importante demais para a região aqui um outro detalhe que chama a atenção é que a farmácia estava lotada de clientes tem um ponto cego aqui, que ela escolheu direitinho, que os atendentes não conseguem ver mas dali tem um tipo de call center e vocês estavam se preparando justamente para poder fazer atendimento para o dia das mulheres e acabou não percebendo esse furo isso, a gente estava, estava a turma trabalhando online e a gente não percebeu infelizmente que ela estava aqui e aí acabou não vendo agora com a divulgação do rosto dessa mulher, vocês acreditam que ela deve ser presa? provavelmente sim, até mesmo os policiais disseram que é muito fácil as características dela de conseguir encontrar então a gente tem esperança de que consigam pegar para que ela não faça isso em outros locais